O Elas veio para unir o belo à caridade e mostrar que através do antigo mobilismo nós podemos fazer a caridade sim. E isso é importante, as mulheres se unirem, pegarem os casos dos maridos emprestados e depois talvez se sentirem propenárias, libertarem e virem se unir a gente. Agradecer muito aos homens aqui presentes, porque é um grupo também que a gente tem que ter do lado. Então, a ala feminina do Elas e a ala masculina do Elas. Os clubes aqui presentes, as autoridades, eu só tenho a agradecer do fundo do coração e dizer que para vocês, cada um que está sentado aqui hoje, colaborou e colabora com o nosso assistencialismo social. Nós fazemos disso uma caridade permanente. E podem ter certeza que jamais nós vamos decepcionar vocês em qualquer sentido. independente do que as pessoas viram, acredite só em uma coisa, o que a gente faz aqui é o amor, nada mais. Obrigado. 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 Obrigado.